Tris Vibes Tons Borrochique, será que vale a pena comprar esses lápis? Salve, salve, meu querido pequeno gafanhoto! Tchuuu! Muito beleza! Aqui quem fala com vocês é o Renato, sejam todos muito, mas muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. E olha só, pequeno gafanhoto, pra você que sentiu falta, hoje é dia de review! Ai meu Deus do céu, pequeno gafanhoto, faz um tempo aí que eu tô sem trazer vídeo de análise de lápis, nem nada do tipo. Mas, porém, todavia, entretanto, não se apavore, pois hoje teremos review deles! Tris Vibes Tons Borrochique. Será que esses lápis são bons? São ruins? Já ouvi dizer que são muito encerados? Enfim, pequeno gafanhoto, tudo isso a gente vai descobrir no vídeo de hoje. E antes de começarmos aí a nossa resenha, pequeno gafanhoto, se você puder, desde já, deixar o seu like. Se não for inscrito, se inscrever no canal. Se já for inscrito, dá aquela compartilhada aí, confere seu sininho de notificação. Isso é muito importante e o Tio Rê vai ficar imensamente grato contigo. Mas, enfim, pequeno gafanhoto, agora chega de enrolação. Vamos conferir aí o que o Tio Rê conseguiu fazer ou não com os Tris Vibes. E vamos ver se vale ou não a pena você comprar esses lápis. Então, sem mais delongas, pequeno gafanhoto, a gente começa o nosso review em 3, 2, 1... Sim, bora lá então, pequeno gafanhoto, começar a nossa resenha aqui com aqueles nossos recadinhos já costumeiros aqui do canal. Olha só, eu ganhei essas duas caixinhas de vibes de um inscrito aqui do canal, tá? Porém, todavia, entretanto, o Tio Rê não sabia qual das duas caixinhas ele ia testar primeiro. Então, com toda a sabedoria do mundo, com todos os anos de experiência que eu tenho acumulado, eu acabei decidindo que eu faria no meu Instagram uma enquete lá nos stories pra que os meus seguidores escolhessem qual das duas caixinhas a gente testaria primeiro. Como você já deve ter visto no título desse vídeo, pequeno gafanhoto, os tons borruchique foram os vencedores. Então, se você quiser participar aí das próximas votações do que a gente vai trazer aqui pro canal, se você quiser ficar por dentro de tudo que o Tio Rê tem desenhado, tá? Porque tem muitos desenhos, pequeno gafanhoto, que eu só levo pro Insta e não trago aqui pro YouTube. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o meu perfil do Insta. Passa por lá, me segue, se embora dá aquela força pro Tio Rê. Recado dado, pequeno gafanhoto, agora a gente coloca os tons escandinavos de canto e daí a gente vai ver como são os Tris Vibes Borruchique. Olha só, pequeno gafanhoto, vamos começar aqui pela embalagem, tá? E a gente já consegue ver que essa caixinha de Borruchique, ela é feita meio que daquele mesmo material da antiga caixa do Faber-Castell Super Soft, tá? Era meio que um plástico transparente, meio mole. Aqui na parte de cima a gente já consegue ver o logo da Tris, o nome da linha, né? Que é Vibes. Aqui a gente tem algumas mandalas desenhadas. Cara, essa caixinha é bem bonita, tá? Cores super pigmentadas, textura ultra macia, cobertura intensa. Caraca, a propaganda da Tris tá sensacional aqui, tá? A minha caixinha de Borruchique, pequeno gafanhoto, tem 12 cores especiais e um lápis 6B. Uau, ganhamos brinde! Na parte de trás da caixa, pequeno gafanhoto, nada demais. Apenas algumas informações da Tris, tá? Falando sobre o material que o lápis é feito. É coisas do tipo. E agora chega de enrolação, pequeno gafanhoto. Simbora abrir aqui a nossa caixinha de Vibes. Ver como que são esses lápis, porque... Pra quem me segue aqui no canal já sabe que o Tio Rê é apaixonado pela Tris, né? Vamos ver se os Vibes são tão bons quanto os Megasoft. Primeiro adendo a se fazer aqui, pequeno gafanhoto, é quanta dificuldade de abrir essa embalagem tá minha. Chegou até, ó, a meio que quebrar. É um parto abrir isso aqui. Pelo menos pra mim foi, tá? Foi um pouquinho difícil de abrir. Mas agora chega de enrolação. Vamos ver aqui como é que são os Vibes. Olha só, pequeno gafanhoto. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Primeira coisa que eu tenho aqui pra falar pra ti, pequeno gafanhoto. Diferentemente dos Megasoft, que são lápis triangulares, tá, pequeno gafanhoto. O Vibes, ele é um lápis redondo, tá? A madeira dele aqui parece ser uma madeira muito boa, tá? Caramba. Olha, ele é todo coloridinho aqui. Aqui você tem um nome loucamente esquisito. Foca aí, câmera. Tá aqui, ó. Esse verde é um tal de Teal, tá? Nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Cor verde Teal. Enfim, ele é um verde Teal. Aí aqui a gente tem o nome Vibes, o nome da atriz, tá? Essa parte aqui é preta e essa parte é colorida. Mesma coisa pra esse tal de magentinha aqui, tá? O corpo do lápis é todo colorido, com essa parte aqui de cima meio preta, meio marrom, sei lá. Assim, sabe, tipo meio chumbo. Muito bonitinho, pequeno gafanhoto. Esses detalhezinhos dourados e tal. Caramba, que coisa chique, né? E para esclarecimento de dúvidas, pequeno gafanhoto, simbora falar então de valor aqui rapidão, tá? Eu dei uma pesquisada pela internet e essa caixa de tons borrochique tá girando em torno de R$25 até R$35, tá? Pode ser que você ache ela bem mais cara, tá? E às vezes um pouquinho mais barato. Mas a média, tá, do valor dela fica entre R$25 e R$35. Se o tio Rê recomenda ou não gastar essa grana nessa caixinha de borrochique, a gente vai descobrir daqui em diante. Já temos aqui, pequeno gafanhoto, o nosso pedacinho de papel para fazermos um color chat, tá? Para que eu possa testar todas essas cores de vibes borrochique. Então, o que o tio Rê vai fazer agora? Vou posicionar a câmera aqui do ladinho, tá? Vou filmar naquele ângulo já tradicional da gente fazer tabelinha de cor e vou testando os lápis. Assim que o teste estiver pronto, eu volto e troco uma ideia contigo. Então, sem mais enrolação, simbora lá! Tchau! 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 Pequeno gafanhoto do céu! Meu Deus, como o Tris Vibes é pigmentado, tá? Todas as cores aqui são bem pigmentadas, bem fortes. Destaque para cores que o tio Rê adorou. Linho, tá? Esse água cristalina é muito bacana e eu gostei também aqui do camélia, tá? Mas, porém, todavia, entretanto, como nem tudo são flores, ao menos nesse primeiro teste, nessa primeira impressão aqui, né? De colocar o lápis pela primeira vez no papel pequeno gafanhoto. A sensação que me dá é que esse lápis é loucamente encerado, tá? Eu não sei como ele vai se portar com uma camada por cima da outra, com mistura de cores. Isso daí eu não tenho ideia. A sensação que passou aqui é que ele é loucamente encerado. Muito, mas muito, mas muito macio, tá? Pelo menos é essa impressão que eu tive aqui, só de fazer esses primeiros e isso. Mas a gente vai conferir tudo isso após o desenho que o tio Rê vai trazer para ti, pequeno gafanhoto. E falando em desenho, olha só o que separemos aqui. Temos um esqueleto de He-Man. Por que, tio Rê, que você vai fazer o esqueleto? Olha só, pequeno gafanhoto, porque eu acho que fazendo esse esqueleto aqui eu vou conseguir usar bastante das cores, tá? Outro detalhe aqui para a escolha desse esqueleto, pequeno gafanhoto, é que esse esqueleto é um desenho impresso, tá? Não foi o tio Rê que fez. Eu ganhei ele naquela minha leva de recebidos, aonde vieram os tris borrochique para mim, tá? O inscrito me enviou uma série de desenhos impressos para que eu pudesse, na hora de fazer teste de lápis, facilitar e tudo mais. Então eu já pego um desenho pronto e venho colorindo. Ou seja, pequeno gafanhoto, isso facilita bastante a vida do tio Rê, porque a intenção aqui, nesse vídeo, é a gente testar os lápis, ver se os lápis são bons ou não. Não, fazer um desenho em si, sabe? A gente tem que testar o lápis como ele se porta. Explicações devidamente feitas, pequeno gafanhoto, agora o esquema aqui é o seguinte. O tio Rê vai colar as bordas do desenho com uma fita crepe, vou levar a câmera lá para cima, vou começar a testar os vibes, daqui a pouco eu paro, venho para falar contigo um pouco qual que é a minha impressão, o que eu estou achando do lápis e tudo mais. Daí depois eu volto lá para cima, continuo colorindo, volto aqui, converso contigo e assim a gente vai revezando, tá? Então agora chega de enrolação, pequeno gafanhoto, simbora começar a colorir este esqueleto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí 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 macia. Outra coisa que vale ressaltar aqui, pequeno gafanhoto, é que aparentemente o Vibes é um lápis um pouco mais encerado do que, sei lá eu, por exemplo o Trismegasoft, tá? E novamente no final do vídeo o Tio Rei vai te explicar um pouquinho mais o que que isso vai implicar no resultado final do teu desenho, tá? E agora falando um pouquinho aqui sobre o nosso esqueleto, pequeno gafanhoto olha só, tô tentando ao máximo usar sei lá eu, todas as cores ou muito próximo disso dos Trismegasoft, borrochique a intenção aqui, na pele do esqueleto, foi usar esses três azuis aqui, tá? Eu usei esses três azuis e vale deixar um destaque pra esse aqui. Achei o azul que eu queria, pequeno gafanhoto esse azul é muito, muito, muito muito claro, ele, cara ele parece um gelo, tá? Ele é quase branco, ele é quase branco, eu adorei esse azul, tá? E aqui na parte da vestimenta dele, eu resolvi fazer assim pequeno gafanhoto, pra que a gente possa utilizar o máximo de lápis possível, tá? Eu peguei o crisântemo e o alfazema, tá? O crisântemo e o alfazema, e daí eu fiz aqui um tom de roxo com vinho, tá? Sei lá eu, seria mesmo um vinho, tá? Porque ele é um roxo mais avermelhado, então nessas partes que ele tem de... que são meio metal e tudo mais, eu fiz esse roxo mais avermelhado. E agora, pra continuar a roupa dele, a gente vai fazer esse esquema, eu vou usar, ainda assim o alfazema, tá? Só que eu vou tentar mesclar ele com algum tom desses azul, verde aqui, alguma coisa do tipo, pra essas outras partes da roupa dele, tá? Dessa forma, pequeno gafanhoto, a gente vai continuar nessa tonalidade, assim, meio vinho, meio roxo, porém, todavia, entretanto, dessa vez ele vai ser um pouco mais frio, um pouco mais azulado, tá? Ou seja, partes metálicas vai ficar mais puxada pro vinho e partes de tecido mais puxadas pro roxo. Já vou aproveitar também, pequeno gafanhoto, e fazer o rosto dele, utilizando os amarelos, fazer aqui o medalhão que é vermelho, não sei ainda que cor eu vou fazer a caveira aqui, mas aí a gente já vai tentando usar as outras cores, tá? Vou fazer o cetro. Quando o esqueleto estiver pronto e faltar só o fundo e tudo mais, eu volto pra falar contigo. Tchau, tchau. E aí E meu Deus, o que é que eu posso falar pra ti aqui sobre a minha experiência com os Tris Vibes? Cara, é a primeira vez na minha vida que, durante o processo do desenho, eu vou mudando de opinião sobre o lápis várias e várias e várias vezes. Bem, agora, agora, pequeno gafanhoto, por exemplo, eu já tô achando um tanto quanto difícil de se trabalhar com tom sobre tom, várias camadas e coisas do tipo no vibes, tá? Por que é que eu tô falando isso, pequeno gafanhoto? Porque esse lápis, ele... Até então, tá? Ele tá me parecendo ser mega, hiper, master encerado. Ou seja, tu vem com uma primeira camada, pequeno gafanhoto, começa a passar ela. Se tu apertar um pouco, ele já larga uma camada muito forte de cera, o desenho já fica loucamente brilhoso, e quando tu vem com um tom por cima dessa primeira camada, outro tom no caso, tá? Pelo amor de Deus, mas enfim. Quando você vem com um outro tom por cima dessa primeira camada, pequeno gafanhoto, ele não mescla tão bem, tá? Pelo menos até então, tá? Ele não faz uma mistura tão homogênea, o lápis meio que fica deslizando, não fica pigmentando, não mescla as cores, tá? Tudo isso, eu acho que é devido ao excesso de cera desse lápis. Enfim, pequeno gafanhoto, já conseguimos usar aqui os amarelos, o laranja e o marrom, tá? Aqui tem marrom e laranja, aqui tem laranja e amarelo, aqui também tem, ó, os dois tons de amarelo e um pouquinho de laranja. Aqui, o Tio Rê usou o tal do camélia, usou o girassol, então usei tipo laranja, aquele que é também levemente vermelho, ou seja, estamos conseguindo usar o máximo de cores possível. E agora, o que é que o Tio Rê vai fazer? Para finalizarmos o desenho, depois eu vou voltar falando para ti, literalmente, tudo o que eu achei dos Tris Vibes, o que é que eu vou fazer? Vou tentar, pequeno gafanhoto, de alguma forma, usar aqui o verde, tá? No castelo de Grayskull, aqui no... Ó, vou tentar usar esse verde aqui, ver se eu mescuro ele um pouquinho com o azul mar, tá? E vou ver que tipo de cor que eu consigo jogar aqui no chão, mas tentar trabalhar um pouquinho com esse verde e o azul, pequeno gafanhoto. Vamos jogar um fundo aqui em tudo, pequeno gafanhoto? Não sei, não sei, talvez eu vá pensando nisso daí no decorrer do processo aqui, tá? Mas a princípio eu vou colorir aqui, daí eu vejo se eu jogo algo no fundo, ops, e daí eu já volto para a gente finalizar e te mostrar o desenho pronto e dar as minhas considerações finais, está. e aí tchau, E aí E agora sim, meu querido pequeno gafioto Ufa! Finalmente terminemos aqui O nosso teste do Trins Vibes Borrochique E antes que eu fale pra ti Um pouco do que eu achei o lápis Deixa só eu te mostrar aqui Em detalhes como que ficou O nosso esqueleto do He-Man Pode ser, pequeno gafioto Que nem todas as cores Estejam muito loucamente Fieis Como elas são na animação e coisas do tipo Mas porém, todavia, entretanto O Tio Rê tentou usar Todos os lápis do Borrochique Não usei nenhum outro material aqui Nenhum outro Apenas os Trins Vibes Borrochique Então, isso foi o mais fiel Que eu consegui chegar, tá? Enfim, pequeno gafioto Simbora lá então Tem um bate-papo aqui Bem rápido, tá? Das minhas considerações finais Sobre os Trins Vibes Borrochique Então vamos lá, pequeno gafioto Vamos começar aqui A falar um pouquinho Sobre o lápis, tá? A estrutura do Borrochique É muito boa, tá? A madeira desse lápis é ótima Eu precisei apontar ele Diversas e diversas vezes Não tive nenhum problema Quanto a madeira do lápis Ser ruim e tudo mais, tá? A madeira é de ótima qualidade, ó Aí a madeira é muito boa, muito boa O Trins Vibes, pequeno gafioto Me parece ser um lápis Um pouco mais parrudo Do que o Trins Megasoft, tá? Caso você tenha o Megasoft Ele parece ser um pouquinho Mais parrudo, mais largo Mais resistente O Trins Vibes é um lápis Que consome loucamente, tá? Loucamente, loucamente Olha só Em um único desenho Olha o estado Eu acho que o único lápis Que ficou realmente intacto Foi o 6B E por que o consumo dele É assim, loucamente insano? Porque ele é um lápis Com a mina muito macia Mas muito, muito, muito macia mesmo Olha só, pequeno gafioto Eu ouso falar que Dos lápis escolares que eu tenho Ele provavelmente Se não for o que consome Mais a mina do lápis Ele tá entre os três Que tem o consumo mais brutal, tá? A mina dele é muito macia E consome loucamente A pigmentação do Vibes É surreal, tá? As cores realmente Ficam muito, muito fortes Muito vivas, tá? Ele tem uma coloração Muito boa Isso aqui me impressionou demais, tá? A atriz já tem Uma coloração muito boa Eu vi ali pelos Megasoft Que o pigmento é bem forte E tudo mais E o Vibes não Deixou a desejar, tá? O pigmento dele é surreal Mas, porém Todavia, entretanto Como nem tudo São flores Pequeno gafioto Meu Deus do céu Como o Vibes insera Esse lápis Olha só A quantidade de reflexo Cara, ele é Loucamente inserado Tá, Pequeno gafioto? Mas muito, muito, muito Inserado mesmo Tipo, chega a te assustar Eu já vi algumas pessoas Falando na internet Eu precisava testar Pra ter uma noção, tá? Pequeno gafioto A mesclagem de cores No Tris Vibes Não é muito boa, tá? É difícil De você conseguir Mesclar cor nele Você até vai conseguir Mas não é do lápis Daqueles lápis Mais fáceis De se mesclar cor, tá? Eu sei que a proposta Do Borrochique É ter tons Borrochique, tá? Isso é um tanto Quanto óbvio Mas Essa paleta de cores Pra quem tá acostumado A fazer desenhos Tipo, eu faço Sei lá Desenhos de HQ Desenhos de animação Animes e tudo mais Apenas Os Borrochique Vão ter uma combinação Bem difícil De você conseguir utilizar, tá? Mas porém, também Entretanto Como eu te disse Pequeno gafioto Isso vai muito Da proposta do lápis, tá? Da coleção mesmo O Borrochique Talvez O escandinavo Seja algo Um pouco mais fácil Na hora que o tio Rio For fazer o teste Porque ele já tem As coresinhas Mais em escala Talvez a gente consiga Um degradê melhor Resumo da obra aqui Pequeno gafioto Ah, meu Deus Tio Rio Você gostou dos Tris Vibes Borrochique? Olha só Pequeno gafioto Eu gostei, tá? Eu gostei Ele é um lápis Bem diferente Como eu disse Ele tem a mina Muito macia Ele é um lápis Com uma estrutura boa Ele é bonito Tá? Mas porém Entretanto Ele tem aqueles problemas De inserar demais De ser um pouco difícil A mescla de cores E no caso Dos tons Borrochique Não ter Uma paleta de cores Que facilite muito A Nosso tipo de desenho E agora Pequeno gafioto Eu vou encerrar o vídeo Aqui Dizendo pra ti Se vale ou não A pena comprar o Borrochique Se você não tem Nenhum lápis de cor Pequeno gafioto E pretende Sei lá Comprar o teu Primeiro kit de lápis Eu não aconselho Vou começar pelos Borrochique Primeiramente Porque tu vai ter Um pouco de dificuldade Na hora de mesclar cores Segundo Porque o teu desenho Vai ficar bem encerado E terceiro Porque A paleta de cores Dele não ajuda muito Mas porém Todavia Entretanto Pequeno gafioto Se você já tem Bastante lápis de cor Se você tem Experiência O suficiente Com coloração Daí a gente Inverte o jogo Nesse caso Os tris vibes Tons borrochique Vão ser ótimos Pra ti Tem algumas cores Muito bacanas aqui Eu particularmente Adorei Pequeno gafioto Esse aqui tá Que é o olhinho Eu adorei olhinho E fiquei completamente Ensandecido Com água cristalina Porque Isso aqui pra mim É o lápis de cor perfeito Pra você fazer Tom base Em cabelos De Alguns personagens De CDZ Tipo Albáfrica de peixes Cara Esse azul Loucamente claro É perfeito Pra fazer o tom de base Mas enfim Pequeno gafioto Tá aqui ó Mais uma geral No nosso esqueleto De He-Man Tá aqui O resultado Do nosso teste 100% Feito Com Tris Vibes Borrochique Tá consegui usar Todos os lápis Exceto O 6B Que eu não vi muita utilidade Na caixa Mas enfim Depois conforme o passar do tempo Acaba achando Alguma utilidade Agora eu vou deixar você Com um slideshow aí Com algumas fotografias Do nosso esqueleto Eu vou ficando por aqui Muito mais Muito mais muito Muito obrigado Pela sua paciência Pela sua atenção Pelo seu carinho Tamo junto sempre Até o próximo vídeo Falou Valeu Fuuuui Música 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 Música